A campanha política, o prefeito Fábio Gentil vem diferenciando a política atual quando ele faz a política participativa, a política do povo com o povo e para o povo. E é assim que o SAMU procura desenvolver o nosso trabalho, nós procuramos desenvolver o nosso trabalho em seguimento a um trabalho que ele aplica dentro da nossa comunidade. Então, gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu espero que o atendimento que nós trouxemos para vocês seja gratificante. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês saibam aproveitar. E como um colega disse, com a Bicharro de Caxias, nós, nesse tipo de atendimento, nós mais aprendemos do que ensinamos. Quando nós chegamos a uma comunidade como o Barro Vermelho, saibam vocês que nós hoje não queríamos ensinar. A gente termina aprendendo muito mais com vocês do que ensinamos. Porque a vida é um eterno aprendizado. E de nada vale o conhecimento se não for para ser multiplicado. Então é esse o nosso lema. Levar, multiplicar, compartilhar o conhecimento aonde a gente agora levar. Ok? Muito obrigada. Parabéns, Fabio Gentil. Parabéns ao Elvis. Parabéns ao Elvis. Parabéns ao Sinete. Parabéns à sua família pela receptividade, pela iniciativa. E parabéns a todos aqui do Barro Vermelho. Bom dia. Obrigada. Graças a todos. Obrigado.